Esse jogo que eu vou mostrar pra vocês, que a gente vai abrir hoje, isso aqui, o Pueblo, eu tenho uma relação com ele muito maneiro. Foi o primeiro abstrato do Kisling e do Kramer, né, são os designers desse jogo, vai ver aqui, ó, Wolfgang Kramer, Mikael Kisling. Pra quem não conhece, Mikael Kisling é o designer do Azul, né, e junto com o Kramer eles tem uma cacetada de jogo. Tem o Tikal, que é meu top 5, o El Grande, que é meu top 5, um monte de jogo que eu me amarro, Torres, eu sou apaixonado por Paris, apaixonado por um monte de jogo dos caras, né, teoricamente a minha dupla de designer preferida são esses dois. Então, eu joguei o Pueblo numa versão que tá out of print há mais de 10 anos, que não tinha sido lançado, eu não conseguia, eu não conseguia encontrar um Pueblo. Quando apareceu alguém vendendo, vendia caro pra cacete, aí não fazia sentido eu pagar 700 conto, 800 conto, não vou pagar. Surgiu uma vez, uma oportunidade, comprar num brechó na Alemanha. Um amigo meu foi pra essa e falou, ó, tem aqui um Pueblo, acho que era 25 euros, 30 euros, se eu não me engano. E eu não conseguia, eu fiquei naquela dúvida sobre comprar. E ele falou que tava meio detonado, os componentes estavam meio detonados, o tabuleiro e tal. E aí eu deixei pra lá. Assumi que eu nunca teria um Pueblo, porque não tinha previsão nenhuma dele ser reprintado, dele ser relançado. Aí ele foi anunciado, na gringa, essa versão, e trouxeram pro Brasil naquele esquema de pega o gringo, lança aqui e bota o manual em português do lado de fora. Esse manual aqui veio do lado de fora. Não sei se veio de vocês também do lado de fora, mas veio. Esse jogo eu paguei do meu bolso, eu comprei. Eu não recebi esse jogo, então antes de mais nada, não recebi esse jogo, eu comprei esse jogo. Paguei por ele, porque é um abstrato que eu quero ter na minha coleção. Gosto muito dele, é top 10 abstratos pra mim. E agora eu tenho um pra me chamar de mil. Tenho um pra eu poder jogar com meus amigos. Vamos trocar uma ideia sobre ele. Aqui tem um exemplozinho de como funciona o gameplay, é muito maneiro. De você colocar as peças, esconder, o fiscal não vir, não pontuar. É um jogo irado, é um abstrato foda. Muito bom, gosto muito dele. Beleza? Então vamos abrir o jogo. Já vem sem plástico nenhum. Com aplicação de verniz aqui em algumas coisas, sacou? Bonito pra cacete. A arte antiga era um indígena aqui. Desse do México, né? Da América Central. Sacou? A parte de trás dele. E ele de ladinho e tal. E o que vem prendendo ele, é isso aqui, ó. É esse adesivozinho aqui do lado. Então, ó, eu vou tirar aqui. Eu não vou arrancar fora o adesivo, vou deixar aqui pra não zoar a caixa, né? Mas, caraca, tem mais de um, tem mais de um. São quatro no total. E pelo que eu tô sentindo aqui, acho que essa tá um solta aqui dentro, né? Tirei. Tá aqui a caixa. Zero muflo. Tá aí a caixa do coelho. Abriu. Dá de cara com manual em inglês. Beleza? O manual é uma folhinha só mesmo, gente. Não tem muito o que fazer, não. Porque a regra é simples. É bem simples. O lance mais desafiador dele é o lance da pontuação, né? É porque você tem que saber encaixar os blocos pra esconder você e expor os amiguinhos. Vem aqui um punchboardzinho. Ó, o punchboard é grosso. E tá tudo saindo aqui tranquilo. Ó, o punchboard é grosso. Vou botar aqui do lado porque eu não sei se você pode jogar fora ou não. As pecinhas saíram na moral. E esse aqui, o tabuleiro, vem no meiozinho dele aqui, ó. Pueblo. Vem aqui rebaixado. Aqui vem pro tabuleirozinho. O outro tabuleiro era quadrado. Ele era quadrado com esse círculo aqui no meio. Beleza? Aí, meus queridos. As peças. Pelo preço que ele é. Pelo hype dele. Esse aqui é o saco. Ok. Não tem problema nenhum. Mas as peças vieram assim, ó. Tudo largado aqui dentro. E essas pecinhas são de madeira. Se eu não me engano, a versão que eu joguei, a peça era de plástico. A peça era daquele plástico mais durinho. Sacou? São três... Não, são quatro mesmo, né? Quatro. São quatro jogadores. E o branco que esconde. O branco é a peça neutra. Aí tem as cores de cada jogador. O rosa, amarelo, laranja e o azul bebê. Tem as pecinhas. Tem as pecinhas de cada um. Que a mão de cada um vai poder jogar suas peças, colocar suas peças. E o fiscal. O fiscal que vai passando, olhando e fazendo a pontuação. Eu vou colocar isso tudo dentro do saco, para não ficar balandando de um lado para o outro, quando eu for transportar, né? Cara, tem uns bons dez anos que eu joguei o Ebulo pela primeira vez. Deve ter uns dez anos. Papo de 2014, 2015, no máximo. Nessa vibe aí. Se vocês forem repararem... Deixa eu pegar uma outra peça com contraste aqui melhor. Olha, essas duas aqui. Eles se encaixam, viram um quadrado, tá vendo aqui? Um quadrado, não um cubo, né? Se você soltar aqui, ele faz assim. E qual é a parada? Você precisa esconder o seu e expor os outros para pontuar. Você vai encaixando. Você vai botando as peças aqui em cima. Aí, quando você for botar a sua peça... Pô, eu tenho que pôr a minha peça... Vai pontuar desse lado aqui, olha pra cá. Então, eu tenho que pôr a minha peça de maneira que eu me esconda o máximo possível. Que seja isso aqui, ó. Entrar aqui para esconder a minha peça. Aí, quando o outro jogador bota... Se você for pôr, você põe aqui assim. Aí, o outro maluco vem... Encaixa assim. Aí, vai entrar uma peça branca. Aí, a peça branca aqui entra, por exemplo. Eles não podem ficar em balanço, né? Não podem ficar flutuando. É como se fosse varanda. Aí, essa peça vai entrar... Eu coloco essa peça em pé. Vamos supor que eu sou o jogador rosa, tá? Eu boto essa peça branca aqui... Para tampar o meu rosa. Aí, quando o fiscal passar aqui... Passar aqui, ele não vai ver o meu rosa. Eu não pontuo negativo, sacou? É muito maneiro. É muito maneiro. É muito maneiro. É um querendo furar o olho do outro toda hora. Por isso que esse abstrato aqui é foda. Por isso que eu gosto muito dele. E estou muito feliz de vê-lo no Brasil, né? Que a galera tenha a oportunidade de poder jogá-lo, né? De poder ter ele aí e poder jogar. Eu acho isso muito maneiro. Botei tudo dentro do saco aqui, ó. O fundo da caixa tem uma artezinha aqui, ó. Pueblo. Maneirinho, né? Bacana. Bota isso aqui aqui. Ele não tem muito o que guardar, né? Teoricamente, o punchboard, pé pra ir pro saco. Deixa eu ver aqui se no manual em português falo alguma coisa. Pueblo is a Spanish word to miss people town. Ou voado, né? Vilarejo. Aqui ele não fala nada sobre guardar. Sobre guardar, mas enfim. Tem o manual em português aí pra galera que queira, né? Que tenha dificuldade com o inglês, não sabe o inglês. Mas o punchboard pode ser jogado fora se você quiser. Eu guardarei. Guardarei o punchboard. Vou pegar essa caixa lindona aqui. O Pueblo, a gente pode falar assim. Muito menos barulho agora, né? Que ele é o famoso jogo elegante. Mas regras simples. Não tem muita regra. Não tem muito rame-rame. Não tem muito ponto de correr. Mas é de um desenvolvimento estratégico de posicionamento das peças absurdo. Absurdo. É que nem o Torres. O Torres é outro jogo do Wolfgang Kramer e do Kisling. Que foi vendido no Brasil. Chegou no Brasil pra devir. Mas acabou. Não tem mais dele. É difícil de encontrar. E também assim. É regras simples. Mas uma profundidade estratégica pra você jogar absurda. E é por isso que eu gosto muito de abstratos, né? De jogos abstratos. Porque eles não têm calhamaço de regra pra poder entregar a estratégia. Eles são... Ali, ó. Pá. Simples. Seu turno, você só pode fazer isso ou isso. O objetivo é fazer isso aqui. É esse objetivo que o couro come. Muito feliz. Eu tenho um Pueblo pra chamar de meu. Esse não vai sair da coleção nunca. Abstrato e erado. Se você curte jogos abstratos, conheça o Pueblo. Jogue o Pueblo. Jogue o Pueblo. Que vocês vão se amarrar. Vão se amarrar. Muito maneiro. Muito maneiro. Obrigado. Obrigado.